Então, que tal testar sua visão de cores contrastantes? Apenas algumas pessoas conseguem chegar ao fim. Este desafio tem três níveis e cada um é mais difícil que o anterior. Pegue uma caneta e um pedaço de papel para anotar a sua pontuação. Para cada resposta, você receberá um ponto. A gente não é generoso? Os resultados estarão no final do vídeo. Nível 1. Não se preocupe, é moleza. Você consegue descobrir qual dos quadrados tem uma cor diferente? Você está certo. E não, não vai ser tão fácil. Esse é apenas um aquecimento. As duas metades deste círculo são da mesma cor? Ambas têm o mesmo tom de cinza, mas parecem diferentes devido aos fundos contrastantes. Quantas cores você pode ver nessa imagem? Existem apenas três matizes aqui. Verde, branco e vermelho. Tente encontrar o triângulo diferente. Sim, aqui está. Mais para baixo. Que tal essa imagem? Qual dos triângulos difere do resto? O da direita é um pouco mais claro do que os outros. Os círculos verdes são do mesmo tom ou são diferentes? Embora os círculos da metade superior da imagem pareçam mais escuros, todos eles são, na verdade, iguais. Olhe para os quadrados do meio e diga se eles são de duas cores diferentes ou iguais. São da mesma cor. Mas, devido aos quadrados ao redor, percebemos as cores do centro como dois tons diferentes de vermelho. E lá vamos nós de novo. Qual triângulo é diferente? É um dos da direita. Ele é mais claro que o resto. Quantas cores você vê na imagem? Existem apenas três. Preto, branco e verde escuro. Veja, é assim que ficaria se o fundo fosse o mesmo. Qual parte deste peixe rosado é diferente das outras? O triângulo mais à esquerda na cabeça do peixe é de um tom de rosa diferente. E tem algum triângulo diferente do resto nessa imagem? Sim, é o que está no topo. Tente descobrir qual das barras A ou B está no campo vermelho e verde. A resposta correta é a A. Quantas cores você pode ver nessa imagem? Apenas três, azul, amarelo e vermelho. Os quadrados menores são da mesma cor, embora pareçam ter tons diferentes. Qual dos triângulos azuis se destaca do resto? Ah, certo, é um dos da linha de baixo. Olhe para esses dois círculos e diga se eles são da mesma cor. Sim, eles são. O da direita parece amarelado, mas é apenas uma ilusão. Oh! O retângulo azul no meio tem um degradê? Não, se você remover a cor de fundo, que tem uma gradação de cor, tudo o que resta é apenas um bloco de azul. Nível 2 Este nível provavelmente vai fundir a sua cuca. Ah não, não mesmo. Concentre-se e não deixe que as ilusões de cores enganem seu cérebro. Quantos quadrados tem uma cor laranja mais clara? Dois deles são mais claros, este e um mais perto da base. Você consegue identificar o triângulo diferente? Este é diferente. Sua tonalidade é um pouco mais clara que a dos demais. Quais listras cinzas são mais escuras? As da esquerda ou as da direita? Acredite ou não, todas têm a mesma tonalidade. As barras cinza no meio têm um gradiente? Não, não tem. O que você vê é o efeito da assimilação de cores. Na realidade, as barras cinzas são apenas isso. Cinza. E lá vamos nós de novo. Qual dos triângulos é o diferente? Esse da parte inferior tem um tom ligeiramente diferente. Quantos tons os quadrados cinza têm? É o mesmo tom, que parece mais claro e mais escuro devido ao fundo. Qual parte difere do resto? Um triângulo à esquerda é mais claro que seus vizinhos. Que tal encontrar o estranho nessa imagem? É difícil, mas esse aqui mais perto do topo é diferente. Quantas cores você pode ver nessa imagem? Apenas três. Vermelho, azul e o mesmo tom de amarelo. Quais desses quatro quadrados são da mesma cor? Eu diria A e D e B e C, mas não. A resposta é B e D. Qual dos triângulos é o diferente? Isso é o que chamo de próximo nível. Acontece que esse triângulo é estranho, mas não importa o quanto eu aperte os olhos, não consigo ver a diferença. É verdade que cada uma das faixas é mais escura à direita do que à esquerda? Não, é tudo ilusão. As faixas não têm nenhuma gradação de cor. Dois desses quadrados são da mesma cor. Quais? O segundo e o terceiro têm o mesmo matiz de verde. Todos os pontos têm o mesmo tom de vermelho? Se você os colocar em um fundo branco, verá que são todos iguais. Qual triângulo é diferente? Esse aqui, da esquerda. Ele é de um tom de verde mais frio do que o resto. Um tom de verde mais frio? Brrrrrr! Qual quadrado é mais claro? A ou B? Eles são precisamente do mesmo tom de cinza. O quadrado B parece mais claro apenas devido à sombra projetada sobre ele. Aqui, deixe-me provar o que estou dizendo. Tcharam! Nível 3. Prepare-se, vai ser alucinante! Qual é a peça mais escura? A, B ou C? Pra dizer a verdade, falhei aqui. Todas essas peças são da mesma cor, embora eu ainda ache difícil de acreditar. Quantas cores tem na imagem? Existem listras amarelas e azuis e rostos vermelhos. O rosto à esquerda parece arrochado porque seus olhos misturam as cores vermelho e azul. E o da esquerda parece laranja porque, você sabe, amarelo e vermelho. Se você não acredita em mim, veja por si mesmo. Você acreditaria se eu dissesse que as espirais em azul claro e verde claro são, na verdade, da mesma cor? Elas apenas parecem ser diferentes. Na realidade, essas espirais são idênticas. E um velho conhecido, mas ainda muito bom. Qual triângulo é diferente? É esse aqui da direita. Ele é um pouco mais claro que os outros. Qual face é mais escura? A ou B? Surpresa! Ah, essas duas faces são da mesma cor. Se quiser tirar a prova, cubra ali onde elas se encontram com o dedo. Aqui está! Quantas cores diferentes têm essas bolas? A resposta não é três. Não me pergunte. Todas as bolas são iguais. São as listras que criam a ilusão. Você acha que esses cães são diferentes ou iguais? Um dos cães parece azul. O outro supõe-se que seja amarelo. Mas na verdade, eles são da mesma cor. Que isso, algum tipo de mágica? E a pergunta permanece inalterada. Iguais ou diferentes? Essas peças são exatamente da mesma cor, mas elas parecem diferentes devido aos degradês e fundos contrastantes. Existem dois conjuntos de xadrez. O superior é branco e o inferior é preto, certo? Errado! Os conjuntos são da mesma cor. A única coisa que mudou foi o fundo. Quais dessas peças são da mesma cor? Dessa vez eu tenho certeza. Ah, parece com C, não é? Mas não. Todas as peças são da mesma cor. Eu desafio você a encontrar o triângulo diferente. Ah, aqui está. Um pouco mais brilhante do que os outros. Quantas cores você vê nessa imagem? Eu vejo quatro, mas existem apenas três cores, amarelo, azul e vermelho. Qual bola na mesa de centro, B ou C, é da mesma cor que a bola A no chão? Mesmo que a bola B pareça muito mais escura do que a bola A, é a escolha certa. Concentre-se! Esse vai ser incrivelmente difícil. Qual peça difere das outras? É essa da direita. Ei, não me pergunte por quê. E agora a melhor parte de qualquer teste, os resultados. Se sua pontuação foi de 0 a 15 pontos, sua sensibilidade ao contraste de cor é... Precisa de algum trabalho. Isso às vezes acontece quando seus olhos estão cansados. Fisca dela! Se você fez entre 16 e 31 pontos, não gabaritou o teste. Mas sua sensibilidade ao contraste de cor é bastante alta. Talvez o brilho da tela esteja errado. Ou a iluminação do seu ambiente não esteja ajudando. Se você fez entre 32 e 46 pontos, é ótimo em distinguir cores. Menos de 5% das pessoas podem chegar tão longe com tantas respostas corretas. Ha, eu não. Tchau, tchau. Tchau, tchau.